Vamos declarar assim, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Se ele te salvou, cante então. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio. No céu, resgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus revelou. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, a cruz meu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Desgate salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Declare mais uma vez. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.